Ela gosta da putaria, eu adoro a sacanagem Hoje o quarto pega fogo é sequência de vapor Vapé só botada na safada do jeito que ela gosta Vou te pegar de frente e depois te pego de costa Ela gosta da putaria, eu adoro a sacanagem Hoje o quarto pega fogo é sequência de vapor Vapé só botada na safada do jeito que ela gosta Vou te pegar de frente e depois te pego de costa Vem, brota lá em casa que hoje vai ter sacanagem Nego já, nego já, é o nome dele Vem, brota lá em casa que eu vou te dar compressão É só botada, é só botada em cima do meu colchão Vem, brota lá em casa que hoje vai ter sacanagem É só botada, é só botada na rabada, é só safada Vem, brota lá em casa que eu vou te dar compressão É só botada, é só botada em cima do meu colchão Bota, 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 bota com pressão Bota em você de quadro em cima do meu colchão Bota, bota, bota com pressão Bota em você de quadro em cima do meu colchão O nome dele é Nego Já, faz barulho pra ela aí, meu povo É, é, Nego Já e o Reino do Brincel Aqui ó E ela gosta da putaria, eu adoro a sacanagem Hoje o quarto pega fogo e é sequência de vácuo É só botada na safada do jeito que ela gosta Vou te pegar de frente e depois te pego de costa Ela gosta da putaria, eu adoro a sacanagem Hoje o quarto pega fogo e é sequência de vácuo É só botada na safada do jeito que ela gosta Vou te pegar de frente e depois te pego de costa Ebrota lá em casa que hoje vai ter sacanagem É só botada, é só botada na rapada essa safada Ebrota lá em casa que eu vou te dar compressão É só botada, é só botada em cima do meu colchão Ebrota lá em casa que hoje vai ter sacanagem É só botada, é só botada na rapada essa safada Ebrota lá em casa que eu vou te dar compressão É só botada, é só botada em cima do meu colchão Bota, bota, bota o compressão Bota em você de quadro em cima do meu colchão Bota, bota, bota o compressão Bota em você de quadro em cima do meu colchão Brota lá em casa que hoje vai ter sacanagem É só botada, é só botada Brick, brick, pô Brota lá em casa que eu vou te dar compressão É só botada, é só botada O solinho aí, ó Nego já O nome dele é O solinho, o solinho, vai Gui, ó Me acompanha também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Aham, aham, ah Olha Toma, toma, toma E quem gostou faz barulho aí